Gente, Maceió foi sede do primeiro campeonato de 2022 de surf profissional e o Esporte Campeão estava lá. Veja! O programa Esporte Campeão veio até a praia de Pontal da Barra para fazer a cobertura do Circuito Brasileiro de Surf Pro. São quase 200 atletas que estão participando dessa competição que com certeza vai marcar o calendário de Maceió. O calendário esportivo da capital alagoana ganhou mais um evento de grande nome nacional. O Circuito Brasileiro de Surf Profissional aconteceu na última semana e a praia do Pontal da Barra foi o palco para 220 atletas que disputaram bateria a bateria o título dessa primeira etapa da competição. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Surf falou da parceria com a organização local. E é com muita alegria que a gente dá o pontapé inicial da nossa gestão aqui em Maceió, fazendo a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf. Uma etapa que conta com 178 atletas, um recorde na história no número de atletas competindo. Isso mostra exatamente o quanto a categoria dos atletas profissionais brasileiros estavam esperando esse momento de voltar a competir no seu país de um circuito forte, sólido, com boa premiação. O representante da organização local ratificou a parceria com a Confederação e explicou que a realização deste evento em Maceió valoriza o surf local. Ele ainda trouxe uma novidade. Maceió será novamente palco do circuito no próximo ano. Estamos aqui batalhando muito pra que a gente possa melhorar, trazer novos eventos pra Maceió. É muito importante iniciar o Circuito Brasileiro aqui com esse evento, não só pra valorizar o surf local, mas sim mostrar aos atletas, mostrar que Maceió tem um potencial incrível pra realizar grandes eventos. Silvana Lima, que já atingiu a marca de melhor surfista brasileira por oito vezes e o vice-campeonato mundial por duas vezes, também marcou presença no Circuito Brasileiro de Surf. A cearense disse estar feliz por voltar a Maceió. E essa é a minha segunda vez aqui em Maceió, já vim pra competir um nordestino, tá fazendo 20 anos agora, né, e tô super feliz de estar de volta, né, é um lugar que dá alta zona, a galera é super gente boa, então eu me sinto que estivesse em casa, sou nordestina também, então a gente se sente que eu estivesse em casa. E fico muito feliz das competições ter voltado, não só pra cá pra Maceió, mas em geral, né, o Circuito voltou com tudo, então aqui é um start pra essa galera continuar sonhando de ser um surfista profissional e viver através do surf. Para Maicon Rodrigues, o campeonato se mostrou alucinante. O evento tá alucinante, tô muito feliz de estar aqui de volta, é um lugar incrível, calor, pra quem mora em Florianópolis sabe o frio que tá lá agora, e é isso, o evento tá animal, tô muito feliz com essa nova presidência da CB Surf, tem sido muito diferente esse evento, assim, todo mundo amarradão, todo mundo alegre, boas ondas. Outro atleta de destaque que esteve em Maceió foi o Alex Ribeiro, de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Ele afirmou que o evento é de alto nível. Tô muito feliz com esse retorno do CBS, né, que é aqui em Alagoas, que é o retorno do Circuito Brasileiro, vários atletas aí tão muito amarradão com o nível que tá o evento, com a estrutura, a premiação. Tô mais feliz ainda de ter avançado nas quartas de finais, o evento é de alto nível, tô vindo desde o primeiro round, então tô numa maratona de baterias. Mas é isso, tô super contente de estar aqui, agora é foco total para as próximas baterias e que eu possa avançar para as finais, que é amanhã. E após entrarem no mar e disputarem com diversos atletas o título da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, os atletas Matheus Sena e Tainá Rinkel levaram o título em suas categorias e largam na liderança. Agora, passam a ser alvos de todos na próxima etapa que irá acontecer em Saquarema, no Rio de Janeiro. Gente, olha, o evento foi um sucesso que eu me lembro, é a primeira vez que a Série A do Campeonato Nacional de Surf vem para Alagoas. Eu me lembro em outra época que nós trouxemos para cá o WKS, que é a segunda divisão do Surf Internacional. Mas a primeira vez que eu vejo o Campeonato Brasileiro foi muito bom. Assim, parabéns à Prefeitura, parabéns ao Governo do Estado trazer um evento desse importante. E aí a ver atletas como Mineirinho, Silvana Lima e uma lenda Teco Padaratos. Parabéns, Bianca, parabéns à Confederação. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, Impressão Digital.